Então pessoal, vou responder aqui rapidinho, um tempinho antes que eu tendo para a igreja para fazer a escola bíblica, uma pergunta que o João Curoro mandou aqui, interessante a questão, acho que vale a pena comentar um pouco sobre isso, ele fala bem assim, olha, Está aí uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas esquecia de falar, eu queria saber então sobre uma situação bem específica com relação a se casar com uma moça, aliás, com uma católica romana, e o que a visão reformada diria sobre isso, e agora quero citar duas coisas, a minha situação e o que a Bíblia diz com base também na pregação que o pastor fez recentemente sobre o jogo desigual, e o cavalo de Troia, que foi uma analogia que causou certinho, E casou certinho, mas eis minha situação e vou expor aqui no próximo comentário, ainda antes do irmão falar especificamente qual é a questão aí, mas acho que já vale a pena comentar a respeito desse assunto, porque isso talvez seja a dúvida de mais pessoas, isso aconteceu no passado, mas é claro que, eu digo, pessoas de igrejas reformadas, que às vezes acabavam buscando casamento com pessoas de igreja católica romana, Lá no começo da reforma, isso ainda acontecia, apesar de parecer um cortão improvável, mas de lá pra cá a coisa mudou bastante, e o que nós chamamos de cristianismo pós-reforma tornou-se uma coisa muito complexa, digamos assim, então nada é simples hoje de avaliar nesse sentido, Mesmo assim, é bom entender o seguinte, lembre-se do que eu falei nessa questão das camadas do cristianismo, mas nessa questão dessas diferenças de camadas, se aplica a questão do jogo desigual, Se aplica a questão do jogo desigual, então, obviamente, não há apoio nosso, né, pra que uma pessoa procure casamento com alguém da igreja católica romana, assim como também não há apoio pra que alguém da nossa comunidade procure apoio, Tem apoio, no caso, pro casamento com alguém que é de uma igreja pentecostal, né, pentecostal, e outros ramos, né, do protestantismo, né, o evangelicalismo, por quê? Porque em todas as situações, isso é um jogo desigual, tá, é um jogo desigual, né, o que há em comum? Com a cristandade, então todos têm esse entendimento de que são, de alguma maneira, culturalmente cristãos, mas existe uma grande diferença com relação a essas camadas que são mais culturais, né, Que tem a ver com a cristandade, daquilo que nós entendemos como consciência cristã, né, como confissão de fé, né, como entendimento pessoal da fé, E, nesse ponto, né, há uma diferença muito grande entre as tradições, então, não faz sentido uma pessoa reformada procurar casamento com alguém que não é reformado, né, Isso vai acontecer, tá, e muito, muito, assim, vai acontecer, eu posso dizer que em alguns momentos isso pode até ser inevitável, mas não é uma coisa que é bem vista e é apoiada de jeito nenhum, tá, Então, quando eu falo isso, que isso vai acontecer, é porque nós não podemos controlar a vida das pessoas, né, o máximo que nós podemos fazer é orientar, Certo? O rei da igreja ou cabeça da igreja é Cristo, então nós orientamos, só que falarmos sobre a verdade, ensinarmos a doutrina pura, não significa dizer, não é, Que, na prática, todos vão assimilar isso, aceitar isso ou conseguir lidar com essa verdade, não é assim, a experiência é um pouco diferente daquilo que nós estamos falando, Nós não podemos ser idealistas também, né, imaginar que porque eu estou ensinando um caminho reto ou um caminho reto segundo a minha tradição, Isso significa dizer que todo mundo que faz parte da comunidade em si vai conseguir andar certinho, não vai, né, eu não posso nem criar a expectativa de que seja assim com todo mundo, Porque isso é idealismo, né, e eu tenho que ser realista nesse sentido, tá, idealismo é um perigo no meio da cristandade, né, quando você é idealista, você acha, Você não consegue lidar com as disparidades e os problemas pastorais que surgem no meio do caminho, por exemplo, por exemplo, Vamos lá, eu tenho uma maneira de pensar e uma maneira de agir, não é, como cristão reformado, então eu tenho convicções que eu procuro praticar, Então, na experiência pastoral, eu vou ter que lidar com irmãos que são crentes de verdade, mas, por mais que tenham aprendido na catequese, Nas visitas pastorais, eles sempre vão ter problemas, e se eu, assim, exigir que eles andem na minha velocidade ou corram, eles não vão conseguir, Vai ser pesado demais pra eles, e eu preciso ter sensibilidade também pra entender essas diferenças, tá, essas dificuldades, Entende? Então, na igreja, as pessoas não andam na mesma velocidade, cada um tem a sua própria velocidade de caminhada, entende? A sua própria velocidade, então, não dá pra ser idealista imaginar, não, porque os meus paisos de fé da minha comunidade ensinam assim, Então, eu verei isso perfeitamente aplicado, quem pensa assim tá viajando a maionese, cara, e inevitavelmente vai acabar fazendo mal a ovelha de Cristo, tá, vai fazer mal sim, Então, é, quando eu falo isso, eu não tô dizendo que eu nunca errei assim, é claro que errei, né, nós erramos, nós somos perfeitos, Estamos longe disso, mas não é porque eu errei que eu não possa admitir de fato, né, ah, mas eu errei, E nem sempre eu consigo aplicar as coisas desse jeito, e eu vejo pessoas tendo dificuldade também, ah, e eu vou, não, não, de jeito nenhum, Porque está escrito assim, e, não, não é assim, tá, então, vamos aprender um pouco, ser um pouco mais pastorais nesse sentido. Então, voltando à questão aqui do jogo desigual, isso é bem aplicável, porque, fazendo essa analogia com o sermão que o irmão ouviu, A respeito do cavalo de Troia, isso pode ser uma armadilha, tá, assim, é uma armadilha, é um cavalo de Troia, tá, Alguém pode pensar bem assim, não, mas se eu insistir nesse relacionamento, pastor, a minha influência, como cristão genuíno, Apontando pro evangelho, vai fazer com que a pessoa, ela se alinhe ao nosso pensamento reformado, e só não reformado futuramente, né, Então, esse pensamento é idealista, isso é idealismo puro, tá, isso tem uma esperança, que eu até entendo, né, Eu tenho uma esperança porque gosta da pessoa, eu tenho uma esperança, mas a pessoa pode estar abraçando ali algo que vai acabar derrubando, né, Quando eu falo derrubando, né, que a pessoa vai perder a salvação, não é isso, isso não existe, mas a pessoa é salva de verdade, é claro, Mas, isso vai trazer problemas pra vida da pessoa, tá, então, nós já temos experiência também de ver isso, né, Pessoas que se enamoraram com outros de outras tradições e acabaram saindo da comunidade, então, assim, isso é um problema, tá, E isso vale não só pra católicos humanos, então, se alguém pensa bem assim, nossa, eu entendo, pastor, é um absurdo realmente um evangélico, Ou então, um reformado casar com um católico romano, então, isso é jogo desigual, então, isso é jogo desigual, Mas, um reformado procurar casamento, né, assim, sem critério mesmo, com os evangelicais, também é um jogo desigual, Do mesmo jeito, tá, é um jogo desigual, e isso, não é, posteriormente, trará problemas, não é, se Deus não agir no coração daquela pessoa Pra mudá-la, tá, por isso que eu falei, pode ser um cavalo de troia, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer nesse sentido, tá, Então, assim, tá no mesmo nesse sentido, tá, então, pra mim, se fosse tratar a coisa como sendo um problema, e de fato é, não é, Um jogo desigual, então, qualquer casamento de um membro de uma comunidade que pertence a uma tradição específica Com um membro de uma outra comunidade que tem, no caso, é de outra tradição, isso, por si só, já é um jogo desigual, Porque as diferenças doutrinárias e de prática, não é, isso vai causar problemas, tá, Isso vai criar um tipo de lar instável, problemático, onde haja muito debate, muita discordância, Os filhos também vão sofrer, tá, então, tem N problemas, certo, então, só comentei por aqui, Mas eu espero o irmão falar mais, pra depois comentar um pouco mais sobre isso, beleza, Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, tentei ser o mais rápido que eu pude aqui, valeu.